É a scrittura mais! Tomei! Quer visitar o balcão, quer visitar o balcão... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não está sendo borrada. Юra deseja. Olha, olha aí. Юra sempre joga. Masa, masas. Vadi Kostrachou. Vadi Kostrachou. Vadi Kostrachou. Vadi Kostrachou. Vadi Kostrachou. Vadi Kostrachou. Aplausos 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 Klavyi M.M.P. É isso aí? É, deixa eu ver! É, deixa eu ver! Olha, 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 ele é um! . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Alhamdulillah. Obrigado. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Valeu. Centei, Ruzlan! Bate! Centei, Bate! Centei, Bate! Centei, galera! Dê, Ruzlan, não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Estilo que você... Dê, Ruzlan! Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Aplausos Obrigado por assistir. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pega aí, olha aí. Vem! Vem, olha aí. Olha aí, olha aí! Vem! 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 Vem, vem! Vem! E aí, Edi, você vai, Edi. Quem ainda não jogou? Parece que todos jogaram. E aí, Jura? Mas Jura já perdeu. Umo, gente! Um bom! Jem, não dá para ir, Jem! Jem, não dá para ir, Jem! Jem! Jem, Jem! Máximo minuto! 2 minutos? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Câteos que time for femenina 1 minutos? 0,50 minutos? 6 minutos no public. ban. Tribunal des proves so Thursday, não, não, não. Um tempo. and passado... Elasチャンネル! que é aerótipo Go! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau! Não toque, Fitalik! E aí, Rusalém! E aí! E aí, vocêsgementaram? Pá, puxa, puxa! Pá, puxa! Pá... Pá... Pá, puxa, puxa! Umbena! Não se... Pá... Não se... Data... Você já deve padrar este ano! Pá... Pá... Misha, Misha, Misha! Misha, 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 Misha! Misha, Misha, Misha! Misha, 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 Misha! Misha, Misha, Misha! Misha, 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 Misha, Misha! Misha, 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 Misha! Misha, Misha, Misha! Misha, Misha! Misha, Misha! Misha, 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 Misha! Misha, 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 Misha! Misha, 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 Misha! Misha, Misha, Misha! Misha, 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 Misha! Misha, Misha, Misha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Guys, vocês precisam se encontrar um pouco mais antes! Vocês estão esperando até eles não chegaram ao final e começar a correr por eles! . Vamos lá. x Coach, vamos lá! Vamos, vamos lá. Comema, vamos lá! Comema! Vamos lá, vamos lá. Vainha, transformou! Vamos lá... ok, vamos lá. O que ele fez para que se pegue? Mas joga, se você não me muda. Joga! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?